Fala pessoal, tudo beleza? Eu tô aqui, cara, eu tô feliz. Tô muito feliz porque eu trouxe duas pessoas pra falar de Game of Thrones. Yes! Game of Thrones. Michel! Yes! É, mano! Cara, cara, eu tô muito feliz. Pablo! Não fica muito feliz, não, porque os dois dois podem morrer de surpresa de te deixar muito chateado. É, não. Mas eu preciso falar isso. Cara, eu vejo o trabalho de vocês dois há muito tempo. E tipo, eu fico muito feliz de estar falando o que eu mais gosto com vocês. Sensacional. É muito bom, é muito bom. Então a gente tá aqui pra falar do quê? Do quê? Vamos falar de cenas impactantes, cenas chocantes de Game of Thrones. De Game of Thrones. NOOOOO! É, isso deve ajudar você, lembra? Um rei de terra. AHHHHHHH! AHHHHH! 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 O Lannister envia os seus recordes. São várias, né? A gente teve que escolher uma cada uma. A mais pessoal. A mais pessoal. A quem foi mais significativa? Tem duas maneiras de ver, né? Tem cenas impactantes, entendendo os personagens, entendendo o quanto ela afeta a trama. Estudando a trama, né? E aquela cena que te bateu lá no seu medo interno, na sua própria angústia que te comoveu mais. Te chamou, te prendeu. No meu caso, até brinquei com vocês, teve uma que até me fez pensar em parar a série. Eu continuo? Esse negócio tá pesado. Você chegou a pensar isso? Não na série, mas no livro. Ah, eu acho que até sei qual que é. Talvez seja o mesmo que eu. No livro, eu falei, cara, eu vou parar de ler isso porque tá foda. Fiquei chocado. Mas enfim, vamos falar, vamos começar aqui com... Começa comigo? Tá, cara. A cena que me deixou muito impactado, e ela é muito interessante na minha vida, porque depois eu pude ir pessoalmente nesse local, foi a morte do Oberyn. Nossa. A luta do Oberyn com o Montanha foi muito sensacional porque o Oberyn, ele chegou meio que do nada e ele conquistou a galera, né? Foi um personagem muito bem escrito. Sete episódios. Puta, demais. Foi muito legal. E quando você vê ele perdendo... Como? A gente não aprende, cara. Como? Eu fiquei frustrado com essa cena porque a gente não aprende. É claro que ele ia perder, mas a gente torceu pra ele até o final. Sem dúvida alguma. E eu tive o privilégio de ir a Dubrovnik na Croácia e eu queria muito saber onde que era a arena da luta do Montanha Cobirim. E eu perguntava pra galera e ninguém sabia onde era. Aí eu pesquisei na internet e descobri que era num hotel, o hotel tinha sido fechado. Caramba. Eu vou lá. Fui caminhando sozinho, não tinha internet, não tinha 3G, tava na Croácia. Os caras me apontaram, eu tava um dia ensolarado, bonito. Eu falei, vou caminhar. Vamos aí, eu faço uns vlogzinhos, se der ruim eu mostro, tudo bom. E eu fui. Cheguei no topo da colina, não tinha uma placa, não tinha nada. Eu falei, onde é que é essa arena do Berim? Aí eu vi uma portinha. Uma portinha semi-aberta. Eu falei, vou lá. Olhei na portinha, tinha umas escadas, comecei a descer, um monte de árvores sozinho, abandonado. Achei. Não tem uma placa, mas eu achei... É fácil de deduzir? Quando você olha, você sabe na hora. Tá tudo desmontado. É aquela parte de cima que dá pra ver aquele... Não sei o que, aquela arena mesmo, né? Tá, colocaram os todos. Aí a HBO deu um tapa ali. Quando eu fui, o hotel, onde era que tava abandonado, tinha uma placa dizendo, não entre risco de desabamento. Eu brinquei lá um monte, entrei na arena. Ah, eu tô aqui na arena do Berim. Fez vlog, fez story, pirei naquele lugar, cara. Caramba, que maravilhoso. Neste momento, pensa em alguém com inveja. Nossa, cara, eu entendo. Porque o lugar é lindo. Pensa em alguém com inveja, sou eu. Na beira do mar da Croácia, de ensolarado. E eu ali, onde eles filmaram essa cena. Então, pra mim, foi uma coisa muito impactante, pessoal. Então... Pabllo, fala você, senão eu vou... Cara, eu tava pensando numa cena aqui, que foi a cena que me deixou fã do Game of Thrones. Que foi a cena de quando Jimmy Laney se empurra o Blender da turma. Essa é emblemática, né? Porque até então, eu tava assim meio que... Ah, será que essa série vai? Aquela confusão, muito personagem, tava um pouco confuso. Eu falei assim, ah, acho que não vou acompanhar essa série, não. Aí, aconteceu que eu falei, ah, vai dar um problema aqui, tal, normal. De repente, cara, o moleque... Eu falei, ih! E acabou! Como? Melhor cliffhanger. E acabou, é. Deu um gancho que eu fiquei assim, cara, vou ter que ver o segundo. E nunca mais parei. Amei. Agora, eu devo ter um negócio com criança, porque falando aqui, eu lembrei de outra cena que é pior ainda, que eu não vi. Que eu tirei a Sherwin. Como você tirou? Você fechou o olho? Eu fechei o olho. A morte dela? Eu fechei o olho e pulei. Viu, eu falei? Essa é impactante também, cara. Eu fechei o olho, porque eu não aguentei ver. Eu tenho duas filhas. Nossa, isso pra pai é difícil mesmo, cara. Cara, eu falava com Stanzer Demenis até então, rapaz, nunca engoliu. Tem um amigo meu que fala a mesma coisa, que ele tem filha. Que ele tem filha e ele fala assim, cara, por ter filha, eu não consigo ver, cara. Porque eu fico imaginando minha filha ali, cara. Olha que raramente eu fecho o olho pra não ver alguma coisa de filme, de série e tal. Desse dia, eu não aguentei, cara. Pulei. E dá dó, né? Que ela fica falando, por favor, pai, não, né? É nosso, straight up! Pulei, não, please, father. Bom, vem. Você quer baixar o seu, deixa, deixa, deixa. Bom, eu vou falar a minha. A minha é clássica, mas mexeu muito comigo, porque os produtores conseguiram mudar algo do livro, né? Que é o Casamento Vermelho. Então, Casamento Vermelho, pra quem... Eu tava lá todo espertão, todo meninão. É, já sei o que vai acontecer. Todo mundo vai, né? De repente, os caras vão lá e mete a pata na barriga. Igualzinho. Foi a mesma coisa comigo. Igualzinho. Põe, eu falei, não, os caras não tão fazendo isso. Os caras não tão fazendo isso. Porque eu acreditei que... Foi estilo prisão, mano. Cara, não, foi... Eu não conseguia acreditar de verdade. Falei, cara, é sério. Eu tava com uma galera, eu falei, meu, é sacanagem, né? Não tá acontecendo isso. A hora que acabou o episódio, eu ficava assim, não. Eu passei um dia inteiro. Eu fui dormir mal aquele dia, cara. Eu fiquei pensando na... Você tinha tantos planos pra aqueles personagens, né? Eu fui dormir mal. Eu fui convidar aqueles personagens pra ver meu pai semana que vem. Pra conhecer meus pais. Cara, é porque eu fiquei pensando na dor do Robin ver a mulher dele sendo esfaqueada, tá ligado? A dor dela sendo esfaqueada, velho. Meu Deus! Não, é exato. É grávida, cara. Posso contar uma história muito triste do Casamento de Verdeiro pra mim? Pode. Eu tava vendo um DVD. Não tava vendo... Eu não vi no HBO nessa época. Eu coloquei o episódio errado. Eu coloquei o episódio na frente. Previously... Pá, Casamento de Verdeiro na minha cara. O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah, calma. Eu perdi completamente o episódio por spoiler. É... Eu já sabia que eu tava vendo toda aquela que ele crescendo até chegar a cena. Eu já tinha visto essa cena. Meu Deus! Nossa, cara. Muito louca essa cena pra mim. Pra mim, essa história é a mais chocante desse vídeo. Ó, você me fez lembrar de uma outra só pra gente encerrar. Tem uma moça que trabalha comigo que ela tava assistindo a primeira temporada agora pra maratonar. E aí, cara, ela foi e assistiu o décimo episódio. Primeiro. Do que que é? Do... Da... Da temporada 1. Ah, ela começou... É. Ela começou... É. Ela começou pelo season final. Ned Stark. Exato. Aquela espada ensanguentada, não sei o que. Aí ela viu o episódio inteiro e ela não entendeu nada. Pelo amor, né? A gente apontou. Aí eu falei, meu, você viu o último episódio e volta. Sabe uma galinha pelada com os dragões em cima dela? O que 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 é isso? Aí quando ela viu o primeiro e viu o Ned Stark, ela... Nossa. Ha, 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 ha. 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 Como vocês fazem isso? Podia eu falar aqui dos dignos de notas notáveis? Sim. Casamento roxo, né? Casamento roxo. O Jorfin. Todo mundo o Jorfin. O Jorfin. Uma criança. Também o outro que tinha tantos planos pra ele. Exato. A Weathers Stark. A morte do Ned Stark me fez gostar de quem é o Jorfin. A história. A gente não aprende porque sempre dá aquela sensação que no último momento vai dar uma flechada pra aparecer alguém. Robin Hood, né? Legolas, né? Vai vir Legolas. Holder. Casamento da Sansa. Casamento da Sansa. Summer. Eu fiquei muito triste com a morte de Summer. Também fiquei. A gente vai ficar listando aqui em morte até amanhã. Bom, eu quero saber qual foi pra você a cena mais impactante, mas da mesma forma que a gente falou. Tem que ser pessoal. Não só porque todo mundo gosta, mas pessoal. E por quê? Pra você explicar seus motivos. Conte aí nos comentários. Conte pra gente aqui. A gente quer saber. E você tem que correr agora pro série Maninos. E por quatro coisas. Porque tem vídeos falando de Game of Thrones. Será que é Game of Thrones? Olha lá no meu canal a gente fez o Inapensável. Inapensável. O Não Pensável. Nós listamos três séries melhores que Game of Thrones. Nossa senhora. Lá vem o Rage. E vai ter um muito especial aqui no canal do Papo. Esse vai ser o melhor. Então, por favor, se inscrevam nos dois. Os links vão aparecer todos aqui. Obrigado, pessoal. Valeu, mano. E onde nós estamos? Na taverna, né? Isso é muito importante. Ainda bem que tem alguém que me lembra. Estamos aqui na taverna medieval. Melhor lanche da cidade pra mim, cara. Eu gosto muito, cara. É muito bom o lanche da cidade. Recomendo a cebola de entrada. A cebola recheada. E a gente tá gravando na masmorra. Se você vier aqui, vem na masmorra. Vem na masmorra. Tem um arco e flecha ali, ó. É muito foda. Beleza? Então, não esquece. Série Maníacos, quatro coisas. Valeu, gente. Falou. Tchau.